Alguém que não merece, é apoiar o cara, né? O cara, pronto. E a Lerner, o bom do Barrimundo é quem é assim? A Lerner, esse nome do Barrimundo, eu tinha batado, mas pela primeira, não é seu nome? Wagner, mas só conhece o Barrimundo. Wagner, você tem um nome tão bonito, mas também o Barrimundo é bom, porque você tava de barriga cheia, não é? Ah, bom, então. Barrimundo, eu tinha vontade de ir aqui no seu trabalho, mas eu acreditei... Ah, você tinha vontade de vir aqui conhecer, né? Sabe, eu sou o seu fã e seu ídolo, e também eu amo a população Itapoca. A população Itapoca é... A população está de parabéns e tem um representante do seu tamanho dentro da cidade. É o primeiro lugar da cidade Itapoca, Zé Iu só tem ele, é a lenda da Itapoca. Praia, Zé e Sertão, só dá Zé Iu, papai. Bota quente, Zé Iu! O cara que merece um respeito maravilhoso da nossa população. É show. E o meu ninho aqui, eu passei com o passeio. Tá bom, tá, tudo obrigado pela visita, viu? Acompanhado.